É bom de papo, bom de papo Enquanto isso, na bodega do Tonho Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou devolver a sua filha Vai me desculpando a ousadia Tu quer devolver a filha? Tu quer devolver a filha, Dona Maria? Tu quer namorar ou devolver? Pois é, é uma piada que a gente faz na noite Cantando pra divulga Quer dizer que o cara que fez a música Ele quer namorar e tu quer devolver Tu quer se livrar da menina Mas hoje tá uma bagunça esse negócio aqui Essa bodega, hein? Pelo amor de Deus, pai Hoje é quinta-feira Primeiro o cara já começa a sacanhar na música Hoje é quinta-feira e o senhor tá dançando aí, pai Happy Hour Não é happy hour, não É happy do cachorro Aqui na bodega é happy do cachorro Happy do Frank Aguiar Mas isso é na sexta-feira, pai Hoje é quinta, pai Não, meu filho Aqui já começa desse jeito Aqui a gente já começa do jeito Aquecimento aqui é total Daqui a pouco só quer beber de segunda a sexta também, né? Bebida, bebida Pelo amor de Deus Bebida não, aqui não Aqui a gente tá recebendo um grande cantor Leonardo Lima, rapaz Respeite aí, rapaz E aí, véi? Beleza, cara? Tranquilo? Beleza Olha a cancha do cara, Toninho Olha a cancha do cara Nós vamos até pagar um cachê pra ele hoje, Toninho Vamos contratar Pagar cem real a ele Pra ele comprar uma calça Manda pra mim A calça dele tá toda rasgada Opa, mas cem reais de cachê Você ainda nem mezada, pai Mas calça, Toninho Fica a ver com a calça toda rasgada, coitado Aí, não tá tocando na noite direito? Tá tocando na noite não, né, Léo? Pois é, a gente tá cantando sim Graças a Deus E não dá pra comprar uma calça não, cachê, velho? Porque, né? Essa calça é o seguinte Eu comprei ela, não tinha rasgado não Eu resolvi fazer Pra ficar mais interessante Além de cantor e estilista Vai! Ei, garoto! Também é estilista de moda, Léo? A gente tenta, né? A gente, quando é pobre A gente faz tudo, né? A gente é brasileiro Pô, garoto Pobre não, brasileiro Se você falar Nós, na realidade Nós não é pobre, não Nós somos ricos Todos nós somos ricos Com certeza Não existe pobre Nós somos ricos em dificuldade Nós estamos só passando Uma dificuldadezinha Mas daqui a pouquinho Nós vamos ser ricos E a dificuldade é grande Quem tá devolvendo a terra A menina pra Dona Maria, né? Você tá devolvendo Que eu não posso sustentar, né? Você queria devolver Pois é Agora, toca outra música aí Que você toca na noite aí Será que ele vai sacanear Outra música também Que ele vai tocar? Será? Vamos lá, Léo Não, essa aqui vai ser séria, ó Ela tentou Entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? Pra te explicar a distância do quase É tipo ir e volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, minha, outra dele Depois fala que outro perdoa a traição, viu? Esse aí perdoou Ele pede mais também é com Deus, né? Ele pede mais pra Deus e com a outra Ele é besta Pra dividir com Deus Nós dividimos, né não, Léo? Pois é É assim que se faz, cara Ô, Leonardo E se o cara quiser contratar tu pra fazer um rap do cachorro Fazer uma festa lá Contrata em que número de telefone? Contrata no 998-510-331 027-998-510-331 Tu mora onde? Tu mora onde? Na casa dele, né, pai? Eu sou nascido e criado em Vila Velha Vila Velha? Então ele sabe nadar, sabe nadar Qual o bairro que tu mora lá em Canela Verde? Planalto Lá em Planalto Manda um abraço pros meus amigos de Planalto Que sempre vem aqui na mudança e quer comprar, né? Pessoal de Planalto Vem? Vem, vem É aquele pessoal que não pagou? É, tá vendo mesmo Tem uma caderneta aqui Paga esse trem aqui Que tem um pessoal de Planalto que tá devendo na caderneta Deixa eu ver Eu tô aí não nessa caderneta não Essa caderneta aqui Deixa eu ver se tem um pessoal de Planalto aqui Tem O pessoal tá devendo aqui, viz Ó, aí pro pessoal de Planalto Tem que vir pagar aqui, viu? Você toca em tudo que é tipo de evento? Casamento, velório? Você precisar, tá aí? Sim, onde me contratar Casamento não pode não, que ele vai devolver Vai cantar Aí quando for começar a cantar O cara vai aí Vou desafiar Aí o velório Pensa aí que eu quero ver uma música de velório Que você cantaria no velório de alguém Agora sacanhei, pai Botei pra quebrar agora Uma música de velório É Não sabe, não sabe não Toca outra que você quiser mesmo Que a gente vai começar o bom de papo Vamos lá, menino É, Leonardo Lima aqui no... Toca o que você quiser Toca o que você quiser Tá de sacanagem esse moleque Não ficar falando de velório Aqui a gente não fala de coisa ruim não A gente só fala de coisa boa, rapaz E quem diz que velório é coisa ruim? É Vai que morre a sogra Que você não gosta Eu gosto da minha sogra Sua avó Você respeite Respeite a sua avó Beça avó É Então vai Toca aí, Leonardo Vamos lá Nos meus shows Os meus fãs e amigos Me conhecem Pelo meu estilo diferenciado, né O sertanejo diferenciado A gente sempre mistura um pouco Né Eu vou misturar Dar uma misturada aqui também Misture, misture Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar Pra casa Depois de um dia no mar Olhar seus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca De um jeito que te faça rir E te faça rir Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador Da sua insônia Eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer um Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Opa De você Não De você É bons papos Com os papos